É o MC Magrinho lançando uma nova dança Tira diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança Lança Cuba, Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança É o MC Magrinho lançando uma nova dança Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança, Cuba lança Lança Cuba, cu balança, quero ver Cuba lança Lança Cuba Quero ver Cuba lançar Lança Cuba Lança Cuba Lança Cuba Lança Cuba boys É o MC Magrinho lançando uma nova dança Lança a culpa, culpa lança, culpa lança É o MC Magrinho lançando uma nova dança Lance a culpa, culpa lança Vai mullinho, vai Lance a culpa, culpa lança Quero ver cuba lança Lança Cuba